Oi pessoal do projeto Mundo Novo Paraíso, sou o professor Eduardo Viana e estou aqui no núcleo Eldorado. Hoje falarei para vocês sobre os estilos de Kung Fu. A China, país de origem do Kung Fu, é um país muito grande, maior que o Brasil e por isso o Kung Fu foi desenvolvido em várias regiões diferentes ao longo dos séculos por vários mestres diferentes ensinando de geração a geração. Normalmente, na época antiga, o Kung Fu era ensinado de pai para filho e assim consequentemente. Os estilos de Kung Fu da China são divididos em estilos do norte e estilos do sul, pelas suas características. Os estilos do norte são o que os movimentos são mais alongados, com os braços mais esticados e utiliza-se muitos chutes altos. Já os estilos do sul, tem posturas fortes, movimentos de braços mais contraídos, mostrando bastante força e tem menos chutes altos. Nos estilos do sul, encontramos estilos do tigre, da garça, do dragão, do leopardo, os animais em geral são nos estilos do sul. Os estilos do norte, existem também os animais, mas encontra-se o louva-a-deus e a águia. E os estilos do norte, como falei, são movimentos bem alongados, com os braços esticados nos movimentos. Os estilos do sul, tem mais a contração e a força física, com movimentos mais retraídos, contraídos. E como são os estilos do Kung Fu em competição? No Kung Fu, temos as competições de demonstração, no qual o atleta apresenta uma sequência de movimento. Pode ser com as mãos livres ou com equipamentos, que são as armas do Kung Fu. Existem também as apresentações em duplas, simulando uma luta, podendo ser com mãos livres ou armas. E também tem as competições de combate. As competições de combate são chamadas de sandá, no qual os atletas utilizam luvas de boxe e alguns itens de proteção, como capacete, caneleira, protetor no peito. E as pessoas praticam combate com soco, chutes e quedas. Então, são essas as modalidades em competição. Espero que tenham gostado e até a próxima! Tchau!